Sem falar com a mulher que amo Desde o salão hoje não vou sair Sei que ela agora está em outros braços Mas que ele a conquiste e não vou consentir Tudo que eu quero é esta mulher Então para outro eu não vou deixar Passarei a noite toda sem dormir Falarei com ela, não se o que custar Podem me chamar de rei da goteira Rei da madrugada ou guarda de salão Esta noite eu quero com muito carinho Em seu lindo corpo desliza as mãos Estou ouvindo dentro do seu quarto ruídos de quando alguém está beijando Vou aumentar o som da radiola Pra que eu não ouça o que está se passando Podem me chamar de tudo que quiser Ela eu quero e não existe o jeito Sei que vou ganhar, é resto de amor Sentirei feliz e muito satisfeito Podem me chamar de rei da goteira Rei da madrugada ou guarda de salão Esta noite eu quero com muito carinho Em seu lindo corpo desliza as mãos Tchau 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 Tchau